Nossa, a Feira das Profissões desse ano, vocês estão acompanhando que ela está diferente, ela está online, mas nós estamos levando até dentro das casas de vocês, nossos jovens que estão aí saindo do ensino médio, todas as profissões aqui da Uniplac. Comigo hoje, professor Filipe Muniz, do curso de Tecnologia em Design de Interiores. O professor Filipe vai estar falando sobre essa profissão. E aí, professor Filipe, já quer dar o seu oi para essa turminha aí? Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar. O que faz um tecnólogo um design de interiores? Bem, o designer de interiores é responsável pela parte de ambientação da parte interna de residências, de ambientes comerciais, de ambientes de trabalho, enfim. Nós somos responsáveis pela parte interna, que envolve a parte de materiais, a parte de conforto, de luminosidade e uma série de outros aspectos que estão relacionados à ocupação do ambiente interno. Uma coisa muito interessante, que até a gente, às vezes, fala errado, vamos estabelecer isso, né? O curso é design de interiores, o profissional é designer. Designer de interiores. Explica um pouquinho essa diferença aí. Isso mesmo. Design é a área, né? A formação que nós temos. Nós somos formados em design. Porém, a nossa denominação é designer. Então, tem o E e o R no final. Nós somos designers de interiores. Área de atuação desse profissional? Bem, a nossa área de atuação é múltipla. Então, nós atuamos, na maior parte, como autônomos. Então, nós temos o nosso escritório, o nosso local de trabalho. Porém, nós estamos envolvidos em toda a área relacionada à construção e à parte de ambientação, de design de interiores. Então, nós trabalhamos também com áreas afins, que podem ser projetos de imobiliário, projetos de iluminação, gesso, a própria parte de decoração, que algumas vezes ela é envolvida. Nós temos hoje, na nossa grade, uma disciplina de eventos, eventos e vitrines, que é uma coisa bem bacana que nós trabalhamos. Toda a parte de assessoria. Nós temos a parte interdisciplinar. Então, nós trabalhamos com profissionais da arquitetura, da engenharia, em parceria. Então, é uma área bem ampla, uma gama bem ampla de situações e de locais onde nós podemos atuar. Professor Felipe, então, nada de achar que vem para cá fazer um curso de decoração, é isso? Não, não. É um engano esse, então? Isso mesmo. Isso é um equívoco que acontece algumas vezes, que é o seguinte. A parte de decoração, ela está envolvida no curso. Porém, o nosso curso, ele é um curso muito mais técnico. Então, nós ajudamos a escolher a parte de materiais, qual que é o material mais adequado, aonde ele deve ser aplicado, como ele deve ser aplicado, a parte de acompanhamento na obra, no local. Então, nós somos muito mais técnicos. Envolve decoração? Envolve porque está correlacionado. Mas, nós não trabalhamos somente com a decoração. Nós trabalhamos com o todo da parte interna. Então, piso, parede, teto. Projeto todo? Sim, isso mesmo. E com relação a essa nova área, que é o eventos, como é que funciona isso? Nós temos uma disciplina específica, que é a disciplina de produção e eventos e vitrines. A professora da disciplina, ela trabalha na área, então ela tem uma vasta experiência nisso. Então, nós trabalhamos toda a parte de planejamento do evento. A parte técnica, que aí tem as autorizações da Prefeitura Municipal, de Bombeiros, Alvará. A parte de ocupação, quantas pessoas podem ocupar o local. A parte de prestadores de serviço. Toda a parte de fluxo do evento, nós trabalhamos também. Uma outra pergunta muito recorrente quando se fala dessa profissão é, precisa saber desenhar? Não, essa pergunta é muito comum. Precisa saber desenhar? Não. Nós temos disciplinas específicas que ensinam o nosso acadêmico a desenhar, então nós temos técnicas que são repassadas e também nós temos a questão dos softwares. Então, comercialmente hoje, nós utilizamos softwares e nós não trabalhamos com o desenho à mão. Então, a gente utiliza mais para esboço, para croquis, para esboçar ideias. Mas a parte de projeto executivo, que é a parte que nós encaminhamos para o cliente, para a execução de um terceirizado, ela é feita toda em software. A Nankin ficou para trás, então, professor. Sim, sim. A Nankin é uma caneta que era usada para desenho, para que eles entendam. Os jovens não devem conhecer caneta Nankin, né? Não, provavelmente. Não, né? Hoje é com softwares, mas é realmente, agora fui eu lembrar da caneta Nankin, né? Mas, professor, conta para nós, então, curso de tecnologia em design de interiores. Duração do curso, organograma, horário das aulas, é presencial, como é que funciona? Bem, o nosso curso, ele é um curso de tecnologia, ele é um curso superior como qualquer outro. O que nos diferencia é a duração dele, eles são quatro semestres, dois anos. As nossas aulas presenciais são de segunda a quinta-feira, né? Então, nós temos uma gama infinita de disciplinas. Então, por exemplo, as principais são as disciplinas de projeto. Nós temos três disciplinas de projeto. Nós temos disciplinas que trabalham a parte de conforto ambiental, que seria conforto ilumínico, conforto relativo à iluminação, a parte térmica também, som. Então, nós temos as disciplinas de desenho, as disciplinas de computação gráfica, que também são bem importantes dentro do curso. E o nosso curso, ele é muito voltado para a prática. Então, para o mercado de trabalho, para o que os nossos acadêmicos precisam para serem inseridos no mercado de trabalho. Por falar em mercado de trabalho, como é que está a absorção dos nossos egressos, dos formados nesse curso? Bem, nós estamos tendo um sucesso muito grande, né? Em função da pandemia, as pessoas começaram a perceber que as suas casas precisam de melhorias e precisam de mais investimento e de um profissional mais qualificado para auxiliá-las na escolha, na montagem do ambiente. E esse ano, em especial, nós estamos com vários acadêmicos nossos que ainda não finalizaram o curso, mas que já estão estagiando em áreas, em ambientes, com profissionais que trabalham com a parte de design de interiores. Já estão encaminhados? Sim, já estão. Muito bem. Um outro medo, quando a gente pensa nesse curso, é o medo dos cálculos. Muito cálculo na grade? Não. O pessoal pode ficar tranquilo, né? É uma dúvida que surge muito, ah, tem muito cálculo, tem que fazer muita conta. Não. O nosso cálculo dentro do design de interiores é o cálculo básico, que seria calcular a área, calcular a quantidade de material, seria cálculo de área, basicamente. Aí tem a disciplina de luminotécnica, que é a disciplina de iluminação, que nós temos um pouquinho de matemática. Mas aí ela vem junto com toda a parte prática. Escolha de lâmpadas, temperatura de cor, né? Que nós temos três temperaturas de cor de luz, não é só uma. Então, nós temos três lâmpadas com cores diferentes, que elas influenciam no ambiente. Então, a parte de matemática é muito tranquila, gente. É matemática básica. E a parte prática do curso? Porque é um curso óbvio, que tem muita teoria, mas precisa de muita prática. Então, como é que funciona a parte prática, estágios, visitas a empresas? Como é que essa parte prática é realizada? Bem, o nosso curso, como ele é focado em prática, ele é um curso de tecnologia, nós buscamos adaptar situações cotidianas de projeto. Nós fazemos projetos dentro das disciplinas. Então, aqui dentro da universidade, nós temos já vários espaços que os nossos acadêmicos interviram para fazer melhoria no espaço. Então, é um ambiente que existe, que ele vai sofrer uma intervenção, ele precisa atender a demanda técnica e a demanda também de pessoas, de fluxos que vão ser utilizados naquele ambiente. Então, nós trabalhamos com prática real. Ou seja, nós trazemos projetos, nós trazemos plantas de edificações e nós simulamos situações com clientes. Ah, o cliente tem uma necessidade específica, o cliente tem animal de estimação, o cliente tem algum tipo de alergia, que material que você vai usar, qual que você não pode, né? Enfim, como que você vai ocupar esse espaço, a questão de orçamento. Então, a gente procura trazer o máximo possível a parte real que ele vai passar no dia a dia para dentro do curso. Mas que coisa boa, então. Pergunta aquela que todo mundo quer saber. Como é a estrutura do curso? Tem laboratório? Como é que são os professores? Eu acho que isso é bem importante para os nossos jovens. Bem, hoje nós contamos com... Primeiro, como que funciona a nossa sala de aula? Nossa sala de aula não é uma sala de aula comum, tá? Então, não é aquela sala de aula onde você tem uma fila de cadeiras e carteiras. A nossa sala de aula, ela é com mesas redondas, onde os acadêmicos, eles interagem. Então, já começando pela nossa sala... Já é integrado, então. Ele já é integrado. Então, a nossa sala de aula, ela já é diferente das demais salas. Fora a sala de aula, nós temos o laboratório de informática, que é onde nós trabalhamos com a questão dos softwares. Aí nós temos o laboratório pronto 3D, que é um laboratório onde nós temos a impressora 3D, nós temos uma CNC, que é uma máquina que ela esculpe, e também nós temos uma máquina de corte a laser, que elas são utilizadas para trabalhos e também elas ficam à disposição dos acadêmicos para que eles possam utilizar. E aí nós temos também a parte do ateliê de design, que é uma sala onde nós temos revistas, livros, nós temos pranchetas, nós temos uma série de mostruários para o acadêmico poder utilizar nos projetos. Nós temos lâmpadas também, para que ele possa observar a diferença entre as lâmpadas. Então, a nossa estrutura, ela está bem organizada e ela nos dá um suporte muito bom. Com relação aos professores, né? O nosso quadro de professores, ele é formado por doutores, mestres e especialistas, e grande parte dos nossos professores trabalham na área. Isso é muito importante, por quê? Porque eles conseguem trazer as novidades e as situações que também acontecem no dia a dia de trabalho para dentro da sala de aula e fazer com que o acadêmico esteja muito mais próximo do que realmente vai... Faz essa ponte com a realidade profissional. Isso, do que ele vai vivenciar no dia a dia do trabalho dele. Perfeito. Então, gente, design de interiores, curso encantador. O professor Filipe está aqui, então, tirando essas dúvidas. E agora eu vou deixar esse restinho do nosso bate-papo aqui para que ele deixe o recado para vocês. Faça aquele resumão do curso e convida essa juventude para vir estudar aqui no teu curso. Bem, pessoal, então, se você é uma pessoa criativa, se você tem ideias novas, se você quer algo diferente, se você quer algo que seja mais prático, que você possa aplicar no teu dia a dia, esse é o curso ideal para você. É um curso de curta duração, são apenas dois anos, então a formação é extremamente rápida. A colocação no mercado de trabalho também é de forma excelente. E o mais importante, Débora, é nós podemos trabalhar, para nós podermos iniciar, o nosso investimento é muito pequeno. O nosso regresso, ele pode começar trabalhando na casa dele. Ele só precisa ter um equipamento de informática, um computador, com os softwares e um pequeno espaço para ele poder trabalhar na casa dele. Então, o investimento inicial para poder começar a trabalhar é muito pequeno. Além desse período bem curto, bem específico, a formação, ainda tem essa questão de investimento baixo, inicialmente, para poder começar a trabalhar e todo o suporte que nós temos dos professores e da nossa universidade. Ótimo, então, uma pergunta. Quantas vagas tem para o curso professor agora para a entrada no primeiro semestre de 2021? São 40 vagas. São 40 vagas. Lembrando que nós estamos em tempo de pandemia. 2021, nós não temos entrada via vestibular, vestibulares cancelados. Então, gente, a partir do dia 3 de novembro, matrículas abertas aqui na Uniplac e são 40 vagas. Então, os primeiros 40 ficam com as vagas. Então, não dá de ficar mosqueando em casa, né? Como dizem os nossos jovens e adolescentes. Não se mosqueiem, gente. Venham para a Uniplac. A partir do dia 3 de novembro, matrículas abertas. Isso mesmo. Pessoal, corre para a Uniplac, venha fazer a sua inscrição e venha estudar com a gente. Tá feito, então. Recado do professor Felipe. Esperamos vocês. Próximo. 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 O que é isso?